O novo Código Florestal Brasileiro completou nove anos. A lei, que é seguida à risca pelos produtores rurais, é uma das mais completas do mundo para garantir a preservação ambiental. Conquistas importantes vieram com o Código que trouxe segurança jurídica para o campo, mas ainda existem alguns pontos que podem ser aperfeiçoados. Veja na reportagem. No quadro está anotada a lista de produtos hortifruti-grangeiros da propriedade familiar da Fátima, no Distrito Federal. O trabalho no campo começou no ano 2000 e, em 2012, ela iniciou uma transição agroecológica. A família deixou a monocultura, apostou na diversidade e, principalmente, em um cultivo que preservasse o cerrado. Atualmente, uma área de 10 hectares da chácara participa do Programa Produtor de Água da Agência Nacional de Águas e, por isso, recebe apoio técnico e financeiro para a execução dos projetos. Fez o plantio de 8 mil nativas do cerrado, fez a adequação das estradas, com bacias também de contenção para, quando tem a época de chuva, essa água toda infiltrar no solo. O nosso compromisso foi muito além do que se colocava na época, que era ceder uma área para plantio. Então, a gente abraçou, realmente, e levou, a partir daí, essa produção de água, agregada à produção de alimentos, à produção de biodiversidade. O que ela preserva é suficiente para abastecer 2.200 pessoas com água. Essas experiências poderão ser multiplicadas, graças ao Programa de Apoio e Incentivo à Preservação e Recuperação do Meio Ambiente, que incentiva a conservação ambiental, remunerando as famílias do campo. Afinal, é um serviço que beneficia toda a sociedade. O programa é uma das principais conquistas do Código Florestal, que completa nove anos. O documento foi um marco sobre o uso da terra e conservação, estabelecendo três tipos de áreas. A reserva legal, a de uso restrito e a de preservação permanente. É justo que receba esse pagamento, e esse pagamento poderia, inclusive, com o apoio da sociedade, dos organismos, enfim, geral, proporcionar ao agricultor e à terra uma condição de permanecer na terra cuidando. O novo Código Florestal precisou levar em conta as particularidades dos seis biomas brasileiros, uma vez que não seria possível exigir as mesmas regras do bioma amazônico para a Caatinga, por exemplo. Foi um esforço que exigiu a participação dos setores produtivos, ambientais e públicos. Na conferência do clima em Paris, todos consideraram o governo, as ONGs, o Código Florestal brasileiro como um exemplo para o mundo e como um fiador dos compromissos do Brasil diante das metas, das chamadas metas do milênio. E o resultado é um código equilibrado entre a proteção do meio ambiente e a proteção da produção de alimentos. Esse equilíbrio veio também com outras ferramentas do Código Florestal, como o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, que é uma espécie de inventário eletrônico para detalhar tudo o que existe na propriedade, incluindo as áreas de preservação permanente e de reserva legal. E para informar como pretende adequar a propriedade à lei, o produtor ou produtora conta com o Programa de Regularização Ambiental, o PRA, que também veio com o novo Código. O CAR mostrou que quase 28% da vegetação nativa preservada no nosso país está dentro das propriedades privadas. No que diz respeito ao PRA, temos ainda gargalos para avançar nesse quesito, principalmente a regulamentação pelos estados. O nosso sistema CNA, em parceria com o Ministério da Agricultura, o Serviço Florestal Brasileiro, lançou recentemente o PRA Valer, um programa que tem o seu piloto no município de Boca do Acre, do Amazonas, e que está contribuindo, juntamente com as recomendações oriundas do Projeto Biomas, da Embrapa, para que o produtor rural possa solucionar o seu passivo ambiental e, consequentemente, obter a tão esperada regularização ambiental. Todos os regramentos precisam de tempo para ser colocados em prática. Para ajudar a reduzir esse período de transição, novas plataformas foram lançadas. Recentemente publicamos uma ferramenta chamada Analisacar para contribuir com a análise dos cadastros ambientais rurais, que é um grande desafio hoje para avançar na implementação da legislação. Mas nós acreditamos que, ao passo que os estados avançam na análise desse cadastro, nós teremos mais produtores aderindo ao PRA, acessando os instrumentos como a Cota de Exame Ambiental, ou esses instrumentos de remuneração. O Analisacar utiliza tecnologias de censureamento remoto oferecendo ao proprietário rural uma proposta de análise individualizada, cabendo a ele concordar ou não. Por exemplo, a construção do Sistema Nacional do Cadastro Ambiental Rural, que é o SICAR, onde nessa base nós temos mais de 6 milhões de propriedades rurais que fizeram adesão ao CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. E nós temos hoje a maior base de informações e dados de geoprocessamento a nível de uso da propriedade do mundo. Nenhum país tem uma plataforma tão evoluída como a nossa, disponível para qualquer pessoa acessar.